A identidade maquense vai voltar a estar em debate entre 5 e 6 de dezembro, na terceira edição do colóquio, que reunirá a comunidade em torno de um objetivo comum, saber como vão ser transmitidos os seus valores às gerações futuras. Organizado pela Associação dos Maquenses, com apoio da Fundação Macau e do Instituto Politécnico, o encontro não procura chegar a conclusões, mas não somente lançar ideias e disputar consciências. A língua e o seu uso estará na ordem do dia, numa jornada que visa discutir questões-experimentos sem quaisquer complexos. Muito maquense se sente complexado quando fala português. Maquense não quer falar português. Há muito maquense que prefere não falar português porque ele pensa que se exprime mal em português. E muitas vezes esse tipo de vergonha são autênticas barreiras. Nós não conseguimos discutir se antes havia essa barreira em relação às pessoas que não sejam maquense. Agora, existe esta barreira entre nós. Isto não pode acontecer. O objetivo da Associação dos Maquenses é que o debate possa extravasar as fronteiras da RAEM e chegar até às comunidades espalhadas pelo mundo. Para além de um inquérito na internet, a organização divulgou o encontro junto das casas de Macau da diáspora e convidou mais de 350 individualidades.